Nós morávamos no Paraná. Eu conheci o Carlos, ele já era evangélico. Quando a gente se casou, eu comecei a frequentar a igreja que ele frequentava. Nós viemos para Santa Catarina em 1994 e passamos a morar no litoral catarinense. Aí eu comecei a trabalhar na construção civil, como empleiteiro, no caso. Aí eu comecei a trabalhar como professora de educação infantil. E aqui a gente começou a frequentar a Igreja da Graça. E começamos a assistir o Show da Fé e gostamos. E aí a gente começou a aprender todos os ensinamentos que vêm através desse programa. Eu comecei a perceber que nesse ministério tem a determinação de tomar posse da bênção. E daí fomos os dois, a família toda daí, foi para a Igreja da Graça. Eu me aposentei em 2017 por um problema na coluna. Com a aposentadoria, houve a redução da renda familiar. Eu sempre sonhei em ter um trabalho onde eu pudesse trabalhar em casa mesmo. Só que eu nunca tive oportunidade, nunca tinha dado certo. Morando aqui, a gente tem uma garagem, um espaço legal. E aí a gente começou a cogitar a ideia de montar alguma coisa ali naquele espaço. Aí começou a pedir adeus, a direção. Assistindo a programação do R.R. Soares, o Show da Fé, ele até contou um testemunho de uma mulher que tinha patrocinado a empresa dela e tal. E na hora que ele falou isso, eu senti, sabe, de patrocinar a empresa. Na verdade, eu não sabia nem o que eu ia abrir ali. Ela fez o patrocínio sem mesmo ter definido o que seria. E as coisas foram acontecendo de uma forma inexplicável. Em três meses, Deus já deu a direção do que a gente ia montar. O casal compra uma máquina de moer cana. E daí surge a ideia de abrir uma pastelaria. A palavra de Deus ensina que a gente deve fazer para os outros que você gostaria que fizessem para você. Aí eu pensei, então eu vou fazer um pastel. Se eu gostasse de um pastel, como eu gostaria que fosse? Como eu gostaria que fosse recheado esse pastel? Depois que a gente decidiu realmente o que fazer, aí levamos mais ou menos uns três meses para montar tudo. Trabalhei até o dia 12 de dezembro na escola. E no dia 22, nós abrimos a pastelaria. Nós abrimos em 2017. A gente aproveitou o espaço que a gente tinha para fazer isso. Nós produzimos 50 sabores de pastéis, né? Pastel doce, salgado, tem para todos os gostos. A surpresa foi no primeiro dia em que a gente abriu, que parecia que as pessoas já sabiam. A gente nem investiu muito na questão da propaganda, né? As pessoas vinham comigo e antes de ir embora eles faziam questão de agradecer e dizer Nossa, o pastel de vocês é maravilhoso. É onde a gente vê o dedo de Deus, a mão de Deus agindo em nossas vidas. Que tinha pessoas que tinham que esperar em torno de 40, 50 minutos para poder comer um pastel. A bênção é tão grande que eles aumentam o espaço da pastelaria. Nós começamos, eu e o Carlos. Hoje nós estamos em seis pessoas trabalhando. E hoje até com entrega a gente trabalha. Foi algo assim que realmente foi feito na direção de Deus. A gente vê assim todos os dias o mover de Deus, a bênção dele. Isso é algo assim muito gratificante. É Deus e não tem outra coisa. A gente nunca pode desistir de um sonho, né? Se você tem um desejo, coloca na direção de Deus e persevera, né? Que Deus vai estar abençoando. E tudo é no tempo certo.